Fala aí galera, beleza? Luca na área Está tudo bem com vocês? Comigo também, amigo Aqui, aqui de tanto Esperar, de tanto visualizar Foi no último vídeo, foi naquela Arma ali, aqui Está a nossa senhorita Está sem silenciador Olha a mira, olha Bom, você tem que alinhar Essa, você tem que Pegar, você tem que alinhar Certinho, nessa caninha ali Bom, esse é o vídeo Cara, você tão desesperado Tão deslike, foi no último vídeo Aqui Está a nossa marota Marota De mira Bom, ela não atira É só, ia estar sem silenciador Antes estava com o silenciador E não estava sem silenciador Bom, gente Essa é a arma Bom, dá pra, eu vou te mostrar a visão da mira Agora, agora você de verdade Peraí Você tem que, ah Bem no olho da, 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 taruca Você tem que alinhar Ó, se eu não consegui bem Você tem que alinhar aquele cano Você tem que estar Aqui em cima do Puf, aí as da, show de bola Aí Muita gente polulou Ah, mas Nada, ninguém falou nada Mentira Nem, eu tenho pouco escrito Aqui está o tripé Tudo legal aqui Aqui E meu quarto está uma bagunça, cara Olha aí Não, o quarto do meu irmão está uma bagunça Eu fiz tudo isso Só para errado E o último No vídeo, pá No vídeo Uns dois vídeos Depois, uns três vídeos Olha, ó É no É na papelaria mesmo, ó Não consegui ver Papelaria Era dez reais Aquela Arminha de De revólver Aquela Pessoa de mais infantil do mundo Bom É aqui É o cano dessa arma Vocês não conseguem ver Show de bola Show Aqui Bom É tudo isso Ó Valor, galera Eu fui E até o próximo vídeo Tchau